Exclusivo, faz a áudio de Marília Mendonça se despedindo antes de morrer E o que ela diz nesse áudio deixou o país surpreso Ouça esse áudio com atenção e diga sua opinião Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia muito emocionante pra mim Passei o dia inteiro chorando de saudade que eu vou ficar nos palcos Dividida entre esse amor maravilhoso Que é o amor por vocês, o amor pela música Queria dizer que eu amo todos vocês Muito obrigada a todo mundo pelas homenagens Obrigada aos meus fãs Obrigada a todo mundo que me aguentou todos esses dias aí Tô muito feliz, muito emocionada É um misto de saudade, de felicidade Uma emoção, não sei dizer, sabe? Mas eu só queria agradecer com verdade Agradecer a Deus primeiramente por ter conseguido Eu não imaginei que eu conseguiria E mais uma vez Deus me mostrou que eu sou forte quando eu tô com Ele Mais uma vez Ele me sustentou até aqui E quero que a minha vida, que a minha força seja exemplo pra outras pessoas Pra vocês acreditarem que Deus tá do seu lado sempre Só que você pedir pra Ele É só você entender que você é fraco Mas Ele é muito forte pra te ajudar E com Ele do lado você se torna a pessoa mais forte do mundo, viu? Um beijo no coração de vocês Eu vou estar sempre por aqui Mas eu precisava passar esse recado aqui, viu? Amo vocês, muito obrigado